Um rali de regularidade e um passeio de 4x4, essas são as atrações da Suzuki para os aventureiros de Minas Gerais. E infelizmente, nada de Bahia. Diversão, passeio e muito 4x4. A Suzuki Veículos prepara um dia muito especial em Tiradentes, Minas Gerais, no próximo final de semana. É o rali de regularidade Suzuki Off-Road e um passeio 4x4 cheio de emoção, o Suzuki Day. Os participantes podem se preparar para muitas trilhas e belas paisagens em Minas Gerais. A região das cidades históricas mineiras tem todas as características do Off-Road para os dois grandes eventos. As estradas e trilhas vão servir para uma boa aventura nos carros 4x4 da montadora. As inscrições estão abertas pelo site www.suzukiveículos.com.br e são gratuitas. Cada carro participante deve apenas fazer a doação de 30 kg de alimentos, mais dois produtos de higiene. Todo material arrecadado será destinado às associações assistenciais. O Suzuki Off-Road é um rali de regularidade para veículos Suzuki 4x4 das linhas Grande Vitara, Vitara, Jimmy, Samurai e Sidekick. Não há divisão de categorias e a premiação é do primeiro ao quinto colocado. Podem participar até quatro pessoas por carro, sendo que o navegador tem que ter no mínimo 16 anos e os acompanhantes pelo menos 10 anos. Já o Suzuki Day é um divertido passeio 4x4. Não tem planilha nem tempos a serem seguidos. O objetivo é se divertir com toda a família passeando por lugares fantásticos. Podem participar dos veículos Suzuki 4x4 das linhas Grande Vitara, Vitara, Jimmy, Samurai e Sidekick. E aí A A A A A A B A 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 jeg negó Welcome영 hermanlho 많이. Count soleem el document humans.Ch bi02 Strichen.